O Festival Internacional de Cinema de Toronto abriu portas com a apresentação de O Juiz. A película realizada por David Dopkin conta a história de um advogado de sucesso que volta à cidade natal para o funeral da mãe. O regresso vai levá-lo a descobrir que o pai, juiz da cidade, é suspeito de homicídio. Robert Downey aprova a escolha do filme para a abertura do festival. A ideia agrada-me. É como a primeira dança de um casamento, queremos animar a festa e que a pista fique quente. Espero que o filme tenha esse efeito. O juiz, de David Dopkin, chega às salas de cinema portuguesas a 23 de outubro. Júriette Binoche esteve em Toronto com o realizador Olivier Saillat para a estreia norte-americana de Cils Maria. É fantástico ver que o filme ganhou uma nova vida aqui. Tenho uma relação especial com o festival, por isso tenho o sentimento de estar a continuar algo fantástico. Juliette Binoche encarna o papel de uma atriz convidada para atuar numa nova versão da peça que a tornou famosa 20 anos atrás. Mas desta vez não vai ser a heroína, mas uma personagem mais velha. O papel principal é dado a uma jovem estrela de Hollywood. Não, mas é o cobre. Não! Cils Maria de Olivier Saillat chega às salas de cinema portuguesas a 4 de dezembro. Estou a suicídio. Eu acho que ela é provavelmente minha favorita actriz. Você quer dizer mais que eu.